Os intérpretes de Chaves e Chapolin é destaque em todos os jornais da América Latina. A notícia foi dada esta tarde pela Televisa, principal rede de TV do México, responsável pela produção dos programas do humorista. Nos últimos meses, Roberto Bolanhos vivia na cidade de Cancún. Ele foi para lá, ao lado da mulher, depois que sua saúde começou a demonstrar sinais de fragilidade. Essa foto foi publicada há pouco tempo pela filha do ator. Em sua conta no Twitter, Paulina Gomes dizia que neste momento assistiu uma partida de futebol com o pai, que já respirava com a ajuda de aparelhos. A saúde de Roberto Bolanhos começou a apresentar fragilidade já no ano de 2009, mas desde então a família dele começou a tratar o assunto de forma muito reservada, sem dar maiores detalhes. Eles também evitavam contato direto com a imprensa. A notícia sobre a morte do ator já estampa os principais jornais na América Latina. Roberto Bolanhos deixa aos 85 anos personagens que ficaram imortalizados em sua interpretação. Veja agora o depoimento de artistas brasileiros e personalidades sobre a carreira de Bolanhos. Bom, a mensagem que o Chaves passou foi daquele menininho humilde que morava dentro de um barril, mas ele brincava com amigos de classes sociais diferentes. O Kiko, que sempre aparecia com aqueles brinquedos, com aquelas bolas, o triciclo, os pirulitos. E às vezes ele não queria dividir as coisas com o Chaves, mas ele ia com um jeitinho, ele amolecia o Kiko e a Chiquinha. E eles brincavam juntos de uma forma normal. Olha, falar do Chaves é como eu ir lá no passado, no início da minha carreira, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro programa no SBT, foi quando eu apresentei o Chaves. Então o Chaves tem muita importância na minha vida, porque eu apresentava o Chaves no TV Pau, no programa que eu comecei. Então eu tenho assim, quando eu fecho os olhos, eu me lembro do meu começo, iniciando junto com o Chaves, que eu não sabia que era o Chaves, e o Chaves já fazia muito sucesso no meu programa. E depois veio fazendo, foram várias gerações, meus filhos adoraram o Chaves. Eu adorava o Chaves, a minha geração gostava do Chaves. Enfim, falar dele é como você falar de uma pessoa que nos ensinou tanto, né? Isso, 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 isso. Você fala isso, 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 você vê o Chaves. Sem querer, querendo, você vê o Chaves. E aí, o que a gente já deu de risada, né? O que a gente já se divertiu. Então, realmente, eu fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de começar a minha carreira apresentando o Chaves. Foi a primeira vez que o Chaves apareceu no SBT, foi através do TV Pau, onde eu apresentava, onde a Mara Maravilha apresentava. Então eu fico muito feliz de relembrar esse nosso grande ídolo. Eu estive com ele duas vezes, uma em 1988 e outra vez em 1991. E claro que para mim, eu também era novato em televisão, e quando me vi frente a frente com o mito, que sempre foi o Roberto Bolanhas, eu fiquei até um pouco tímido. Vocês podem ver nas imagens daquela época. Fiquei... Um ídolo, quando a gente encontra um ídolo, mesmo que a gente trabalhe na televisão, a gente encontra um ídolo, a gente fica fascinado, porque é aquele ídolo que a gente acompanha tantos anos na televisão e acha que nunca vai estar pertinho. Então, quando me encontrei com ele, eu fiquei bastante emocionado. Ele, de um carisma incrível, né? Só o fato da forma como ele olhava para mim, eu ficava meio constrangido. Mas aí tentei fazer entrevista nessas duas vezes. E não foi diferente na segunda vez, na primeira. Bom, Roberto Bolanhas é um daqueles exemplos de profissional de comunicação completo, né? Com enorme capacidade de escrever, dirigir, interpretar, compor, compor canções. Enfim, um homem com a capacidade de atuar e dominar o todo da comunicação. E mais do que isso, com uma enorme capacidade de ter uma linguagem extremamente humana, capaz de atingir particularmente as camadas mais humildes da população, e não de uma determinada população, mas de todas as populações. O que eu sinto é que a própria história do SBT tem muito a ver com esse personagem do Roberto Bolanhas, o Chaves, não é? O Chaves é uma... Ele criou uma identidade conosco muito sensível, muito efetiva, não é? E inclusive fazendo com que a própria história do SBT tenha um pouquinho de Chaves. Quero enviar um saludo a todos os brasileiros. A mim me... Me tem apasado de... Favorávelmente, quando vejo os tuits, a quantidade de fans e depois tudo o que han feito ali com programas, e ao clube de fans que se estão reunindo, os envio um saludo com todo o meu carinho, com todo o meu coração. Chaves agora está encantado. Frase de Guimarães Rosa, as pessoas queridas não morrem, ficam encantadas. Boa noite. E fique agora com Chiquititas, logo em seguida assista ao especial Obrigado, Chaves. Depois tem a novela Rebelde. Boa noite, Brasil. Tchau. Existem jovens de oitenta e tantos anos E também velhos de apenas vinte e seis Porque feliz não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será